é isso ai gente estamos aqui em mais uma videoaulas e hoje eu vou estar mostrando para vocês como está assistindo televisão no computador de vocês é uma forma simples, fácil e rápida, certo? você não vai instalar nenhum programa no seu computador mas você vai assistir não estou falando que você vai assistir em uma resolução HD 100% mas você vai ter o canal no seu computador e vai estar assistindo ao que interessa, certo? existem canais ali nesse site que eu vou mostrar para vocês que a resolução é perfeita, boa para caramba mas tem canais também que a resolução é meio crítica mas não é crítica muito tipo de uma nota de 0 a 10 eu dou um 7 ou um 6 por ai mas é bom, dá para assistir legal então vamos lá o site que vocês vão estar acessando é o tvgo certo? eu gosto bastante acesso televisão nele ai para caramba certo? aqui tem SBT tem Globo, Record tem IGTV Band tem de canais públicos a canais pagos como aqui ó tem Cartoon Network tem Disney o Disney Channel tem o Disney para Crianças que é o Disney XD ali tem Globo News, Record News, Fox, Animal Planet National Geographic tem canais aqui como o do Batman também né só passa Batman tem Pokémon, Escovidor Bob Esponja que é o que eu estou assistindo ai curto para caramba o Bob Esponja é isso ai fãs de Bob Esponja ai ó tem Bob Esponja gosto bastante a resolução é legal certo? é vou colocar o áudio ai para vocês ouvirem um pouquinho vai ficar um pouco crítico mas dá para ouvir aí a resolução quando fica a resolução em tela widescreen fica legal fica bom é eu gosto da para assistir legal mas é isso ai fica a opção para vocês gente vou diminuir aqui então tem vários canais ai ó tem Naruto Ben10 então vai de vocês é para quem curte ai seriados esse é um bom um bom site ai para assistir TV é isso ai gente vou ficando por aqui espero ter ajudado ai vocês como eu falo sempre toda videoaula é inscreva-se aqui ó aqui nessa parte de cima também aqui ó inscreva-se ai no meu canal e deem um joinha ai para mim beleza? é isso ai gente espero que vocês tenham gostado certo? e agora vocês podem assistir eh televisão no computador de vocês sem estar instalando nenhum programa que eu acho muito ruim tem gente que não tem um computador uma memória muito grande e precisa ficar instalando programa para estar assistindo televisão não é preciso ta ai ó acessar esse site ai escolher o seu canal é colocar uma tela é aumentar a tela para ficar uma tela inteira e ta ai caso vocês tenham ai um uma conexão um cabo de conexão para conectar a tv de vocês também funciona então ai vocês podem estar assistindo ai numa tv grande ai tipo sei la aqui em casa tem uma tv de 40 a gente conecta o computador lá quer dizer eu conecto né aqui no quarto eu conecto e funciona perfeitinho a resolução não fica ruim certo? fica a mesma resolução que a gente ta vendo ai que a gente acabou de ver certo? então não agrava na resolução então fica perfeito é uma boa dica pra vocês sem instalar o programa no computador de vocês eu acho uma boa mas cada um tem sua opinião certo? mas fica ai a dica abraço até uma próxima videoaula né tchau tchau e não se esqueçam de escrever ou de darem um joinha ai no vídeo fui tchau 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 tchau